E vamos finalizar aqui com um pós-fácil e as leituras adicionais recomendadas. Aqui tem uma breve entrevista. Deixa eu só contabilizar aqui o número de páginas. Ixi, curtíssimo, curtíssimo. Seis páginas. Um apêndice de leituras adicionais. De... 89... Até 81... É quase nada. Vamos lá. Pós-escrito, né? Ou pós-fácil. Drinks pós-jantar com o Matt Kibbe. Pelo menos uma dúzia de latas de cerveja cobriu o topo da mesa do estúdio Blaze TV quando nos sentamos para conversar com o Matt Kibbe. Algumas eram ipas e peioeus chiques, das quais o Matt gosta. Mas também havia lavagem venezuelana e norte-coreana. Matt tinha um plano simples para a nossa entrevista em seu programa. Ele queria que fizéssemos o equivalente econômico de um vídeo da série de TV Drunk History. Drunk History, história embriagada. Primeiro, porém, tínhamos um tipo diferente de experimento para ele. Decidimos escrever ao vivo um pós-escrito por esse livro, entrevistando o Matt. Nós três compartilhamos visões econômicas, filosóficas e histórias amplamente semelhantes no que diz respeito ao capitalismo e ao socialismo. Entretanto, Matt não é um acadêmico fanático como o nosso. Ele é um defensor da liberdade que lutou batalhas políticas de base nas trincheiras. Atualmente, Matt é presidente e organizador-chefe da comunidade Free the People. Antes disso, ele foi fundador e presidente da FreedomWorks durante muitos anos. Sob a liderança de Matt, FreedomWorks desempenhou um papel importante no desencadeamento e organização do movimento Tea Party há uma década. FreedomWorks foi o principal organizador da marcha do pagador de impostos em Washington em 2009. Isso coloca a Matt em uma posição diferente de Bob e eu para fornecer uma visão sobre o movimento socialista de base. O qual energiza os jovens de hoje. Uma década atrás, ele trouxe um movimento e um jovem em apoio a Ron Paul para o Tea Party. O que mudou com os jovens de hoje? Muito similarmente ao restante desse livro, fizemos uma entrevista usando apenas a nossa própria experiência enquanto consumíamos um pouco de cerveja. Então, editamos a transcrição para torná-la um pouco mais legível. Math, leve-nos de volta a campanha presidencial... Benjamin Powell, né? Falou. Leve-nos de volta a campanha presidencial de 2008 e a Ron Paul nas primárias. E é o grande impulso que os jovens deram para o que os comentaristas tradicionais e o partido republicano chamariam de um velho maluco articulador da liberdade. O que havia com ele e com seu movimento que fez os jovens se identificarem e lhe deu as pernas para chegar ao palco nacional e realmente lançar o que viria a ser o movimento Tea Party? Aí o Kibbe responde. Duas coisas. Em primeiro lugar, sua autenticidade. Pode ser difícil entender isso porque o Ron Paul não é uma típica estrela de cinema. Ele não é necessariamente alguém que se pode contar uma história do jeito mais articulado. Porém, ele é verdadeiro. Ele tem falado sobre acabar com o Fed e sair de nossas guerras sem fim desde sempre. Afinal, ele é um economista austríaco e defende uma política monetária neutra. Uma parte foi isso, eu acho. Era parte do seu discurso de vendas. Ele é autêntico e fala sobre princípios. Outra parte é a tecnologia. As bombas online de dinheiro de Ron Paul foram alguns dos primeiros gritos demonstráveis, mensuráveis e primitivos das bases. Um indicador inicial que o sistema estava prestes a ser desafiado por candidatos insurgentes de fora, com uma perspectiva diferente. Ele não era do partido republicano de sua mãe. Ele era outra coisa. Então, houve esse processo por meio do qual a tecnologia descentralizou um pouco a política que deu o poder a eleitores sem representatividade. Mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. O Tea Party pegou isso e avançou criando um movimento social sustentável. Maior, talvez, não tão dependente de uma personalidade como o Ron Paul. Porém, avance até hoje, você poderia dizer a mesma coisa sobre Bernie Sanders. Você poderia dizer a mesma coisa sobre Alexandria Ocasio-Cortez. E até mesmo sobre Donald Trump. De uma maneira diferente. Ele é uma espécie de personagem popstar de seus programas de televisão. Todos esses candidatos usam tecnologia. Todos eles, à sua maneira, são meio que autênticos. Então, antes de avançarmos até os socialistas e o que está reverberando agora, o que aconteceu com o movimento que se tornou Tea Party? Esse movimento de base que foi ser descentralizado e desafiou o partido republicano dominante e elegeu uma onda de candidatos em 2010. Para onde foi? Então, o Math responde, né? Então, essas pessoas ainda estão lá. Ainda vejo o Tea Party como alguém que estava totalmente envolvido nele. Como alguém que estava totalmente envolvido nele. Como um dos movimentos sociais mais influentes da minha vida. Atrás apenas do movimento pelos direitos civis. Eles tinham valores fundamentais. Você poderia entrar em qualquer multidão do Tea Party em 2009 e 2010. E virtualmente qualquer ativista individual diria. Eu defendo liberdade individual. Responsabilidade fiscal. Austeridade fiscal. E governo constitucionalmente limitado. Liberalismo econômico, né? Ou ortodoxia econômica. Todos eles diriam a mesma coisa. E esses valores mantinham tudo unido. Foi isso que tornou um movimento social tão potente. Então, políticos oportunistas pularam no palco e isso acabou quebrando a festa. Você... Não existe esse... Esse termo em português, né? Essa expressão em português. Crash the party, né? Seria estragando a festa, basicamente. Moiando a festa. Então, eles pularam no palco e isso acabou moiando o rolê. É isso. Você enche o National Mall em Washington DC com pessoas que representam votos em potencial. E os políticos serão atraídos como se fossem moscas ao papel mata moscas. Você pensou que eu ia dizer outra coisa, certo? Então, sim. Como moscas para a merda. De repente, a comunidade afastou-se desses princípios e começou a pensar em vitórias políticas. A política divide as pessoas e a candidatura de Donald Trump conseguiu acabar com o outrora poderoso Tea Party, de uma vez por todas. Porém, você sabe, a política acontece na margem. E pequenas margens levam grandes diferenças nos resultados. Esses ativistas focados em liberdade, pelo menos os do movimento do Ron Paul e os libertários, os conservadores constitucionais, eles ainda estão lá. Mas não representam mais um movimento social coeso, com impacto em decisões políticas da mesma forma que em 2010. E a esquerda mesmo se odiando é coesa pra caramba entre si. Agora o Bob perguntou. Você poderia lançar alguma das semelhanças com o movimento socialista em torno de Bernie e AOC hoje? Com o que viu assistindo ao movimento Ron Paul? Além disso, talvez você possa fazer um prognóstico. E como isso vai terminar para esse movimento social? Esse movimento socialista funcionará melhor ou pior para eles, em comparação com o movimento do Tea Party e seus participantes? Aí o Mep responde. Alguns de meus amigos do grupo de Ron Paul, é ficar chato esse modelo de perguntas e respostas, igual quando você vai ler diálogo platônico. Com só uma pessoa falando, né? Mas eu prometo pra vocês que é curtinho. Vamos seguir em frente. O Mep responde, né? Alguns de meus amigos do grupo do Ron Paul ficam chateados com isso. Mas muitas vezes comparo Bernie Sanders a Ron Paul porque eles têm uma personalidade semelhante. A característica de sua autenticidade é que eles falam sobre as mesmas coisas desde sempre. É que eles falam sobre as mesmas coisas desde sempre. Ron Paul sempre foi esse libertário anti-guerra rabugento. A lá, Mises. E Bernie Sanders sempre foi esse socialista independente rabugento. Ambos estavam protestando contra democratas e republicanos. Acho que a parte do atrativo é a consistência. Porque as pessoas se cansam de políticos dizendo só o que elas querem ouvir. Porém, vai um pouco mais fundo. Quando Bernie protesta contra o capitalismo de compadril, ou contra a guerra permanente, ou contra a vigilância do Estado, ou contra o sistema de justiça criminal que lotou nossas prisões, Ron Paul poderia estar fazendo o mesmo discurso. E não é até o final da história quando Bernie disse, por isso que precisamos aumentar o tamanho do governo e dar aos burocratas mais poder. Que as pessoas ouvem a diferença. É a dissonância cognitiva de Bernie protestar contra todos os males criados por muito poder do governo e em seguida pressionar por mais poder do governo para resolver o problema. Aí o Ben, de novo. Você está encontrando uma semelhança entre socialistas radicais e libertários radicais na identificação dos problemas que os jovens veem. Será que os jovens não entendem as soluções e apenas identificam com os políticos que apontam os problemas? Isso também está um pouco, aproveitando que eu não citei esse livro a leitura inteira, tem a ver com o conflito de visões do Thomas Sowell. Também outra leitura adicional para vocês, que é basicamente as diferentes visões de mundo e humanidade, em que uma percebe as limitações econômicas, físicas e morais dos seres humanos, enquanto as outras acham que o homem é potencialmente limitado, mas as instituições os limitam e os corrompem. Que seria a visão irrestrita e a visão trágica ou restrita seria a de que o homem é naturalmente limitado. Aí o Math responde. Os conservadores têm essa frase da qual eu não gosto, chamada de eleitores com pouca informação. Isso daqui não é do contexto brasileiro. Eu não gosto dela porque é uma espécie de termo depreciativo. Acho que todos nós, incluindo eu, somos eleitores com pouca informação. Há tanto que você não sabe e não pode saber sobre o que o governo está fazendo. Aí você já vê que tem até uma mistura dessa questão das visões de mundo em algumas pessoas, entre os espectros políticos. Há tanto que você não pode saber sobre o que o governo está fazendo, sobre o que os políticos estão realmente pensando. Então, we the people, nós o povo, à medida que prestamos atenção temos apenas uma polegada de profundidade. Na prática você pode dar um pouco de atenção à política presidencial. E se Bernie estiver protestando contra a máquina, se você estiver balançando a cabeça positivamente, tipo, sim, entendi, você não está tão focado em sistemas econômicos comparados. Aqui eles colocaram, traduziram como comparativos, mas a matéria antigamente na faculdade de ciências econômicas era assim, sistemas econômicos comparados. Volte ao primeiro capítulo dessa leitura, porque eu explico isso lá. Ou no tipo de análise de custo-benefício usado pelos economistas. Eu acho que se você olhar para o apelo de Bernie, é toda aquela raiva contra a máquina, a rage against the machine, anti-establishment. Eu acho que provavelmente estávamos muito otimistas sobre o movimento Rompol. Achamos que fosse composto por auto-intitulados libertários que sabiam tudo sobre direitos de propriedade, sobre a importância de limitar o poder do governo. Porém, avance rapidamente para a candidatura de Rompol à presidência em 2016. E Rompol perdeu metade da coalizão de Rompol para Trump. Então, oferecer-se contra a máquina pode ser populista, pode ser libertário ou pode ser socialista. Acho que parte do nosso desafio é preencher os espaços em branco para mostrar que, se você não gosta de ter essas coisas falseadas e corrompidas por corretores de poder de Washington, você realmente está dizendo que não quer muito controle do governo sobre a sua vida. Aí o... O porra, o Ben, né? O Bob. O Bob falou. Tem uma coisa surpreendente quando entrevistamos jovens na grande conferência socialista em Chicago. Foi como havia poucos socialistas. Eu conversava com uma pessoa aleatória e perguntava, por que você é socialista? Eles diziam, sou a favor dos direitos de aborto. O aborto é uma questão importante, mas não está claro para mim como isso se alinhar ao socialismo. Tanto é que entre libertários, ANCAPs, a questão do aborto não é fechada. Havia pessoas que estavam lá por várias questões ambientais, direitos de imigração e outras causas progressistas. De alguma forma, para os participantes da conferência, todas essas coisas vieram sob a bandeira do socialismo. Você viu isso no movimento Rompol? Pessoas identificavam-se como libertários, mas quem estava lá realmente porque gostava de armas ou fumava maconha. Você viu essas pessoas com uma única questão, sem conseguir ampliar sua filosofia geral, além da questão principal? Aí o Matt responde. Há um monte de coisas sobre as quais uma coalizão libertária ou conservadora discordaria, porém há uma diferença entre esse tipo de desacordo da coalizão progressista, democrática e socialista. Havia valores fundamentais com os quais a coalizão do Tea Party concordava. Governo limitado pela Constituição, liberdade individual, responsabilidade fiscal. A propósito, esses ideais na política agora são uma espécie de sem-teto. Eu não reconheço mais nenhum dos partidos pressionando por essas coisas. Talvez haja uma oportunidade nova... Talvez haja uma oportunidade empreendedora aí. Aí o Ben respondeu. Eu sinto que esses jovens estão se identificando com o socialismo da mesma forma que identificaram o libertarianismo há uma década. Que foi a questão que eu falei do Rothbard mais cedo. Como podemos virar a maré e mostrar aos jovens o valor da liberdade? Porque ela deveria ser importante para eles e porque eles deveriam se agarrar totalmente ao libertarianismo e não apenas uma questão secundária aqui ou ali. Acho que deveríamos pegar emprestado uma página de Ron Paul, Bernie Sanders e, mais importante, da nova estrela da política socialista, Alexandria Ocasio-Cortez. Ela tinha um vídeo viral que meio que criou sua carreira. É igual o boneiro. Você o assiste e ela fala sobre dignidade, sobre como o seu oponente é esse democrata titular vitalício, mais íntimo de Wall Street do que nossa comunidade. Ele mora em Washington, ele não representa nossos valores, ele é todo sobre capitalismo de compadril. All About também foi uma tradução literal. Ele é inteiramente, digamos. Ele é parte dessa máquina. Em um lugar distante, ele não é como nós. O que Ocasio-Cortez acredita, pelo menos conforme representado nesse vídeo viral, é algo semelhante a todas as pessoas trabalhando juntas, pessoas cooperando, pessoas tentando resolver problemas no nível da comunidade, de baixo pra cima. Assim, segundo ela, vamos tornar o mundo um lugar melhor. Então, no final, ela coloca furtivamente sua verdadeira agenda. É por isso que precisamos de Medicare para todos. É por isso que precisamos socializar isso, aquilo e outras coisas. Entretanto, é quase uma reflexão tardia. Não é uma política ou um lançamento ideológico. É um apelo emocional e populista para pessoas que não confiam mais no sistema. E, quando eu ouço nesse nível, digo, claro, sim. Claro que sim, estou a bordo. Entendo totalmente. É um apelo emocional. Mas podemos aprender com isso. O que precisamos fazer é ficar furiosos contra a máquina estatal. Furiosos contra a máquina estatal, Red Against the Machine brinca com o termo em inglês, que é o nome da banda de New Metal. Enfim, eu já tinha usado o termo original exatamente por causa disso. A máquina é péssima. A máquina faz com o Lui para ajudar gente de dentro e empresas ricas a jogar o sistema contra o resto de nós. É o que o Olavão, que a esquerda já tem até ânsia quando ouve o nome dele e chama de metacapitalismo. Que basicamente é o capitalismo de compadril e seria a pressão do governo para as empresas entrarem no lobby público-privado. Temos isso absolutamente em comum com ela. O que temos de diferente é uma bela história sobre cooperação. Lembra tudo o que eu acabei de descrever sobre comunidades trabalhando para ajudar umas às outras. Isso não é socialismo. É um sistema ascendente de explorar as esperanças e sonhos de todos nós. Isso é o livre mercado. Isso, embora eu não goste de usar a palavra, é o sistema capitalista. Aí o Ben fala, é o sistema voluntário. Aí o Math, é o sistema voluntário. Precisamos encontrar uma... E aí eu, o sistema voluntário. Precisamos encontrar uma maneira de descrever do que estamos falando. Economia de mercado, acabou. Termo técnico-econômico. Aí você fala capitalismo, já está carregado. De toda essa ideia de luta de classes e toda uma cosmovisão e ontologia da qual nós somos críticos. Então, esse é o problema. Não é a questão que, ai, não, capitalismo é um termo de eu querer ser politicamente correto. Não, o termo já está impregnado de categorias e de construções analíticas das quais nós somos críticos das pedras angulares delas. Então, por isso. Não em termos da economia brutal de custos, benefícios, oferta e demanda, mas das aspirações pessoais das pessoas de serem livres para fazer coisas legais. Aliás, é por isso que falo tanto sobre cerveja no meu programa. Uma boa cerveja é o produto do livre mercado e da inovação empresarial. Isso simplesmente não acontece se as pessoas não forem livres para escolher a Hamilton Friedman e arriscar e criar e falhar. Eu uso essa metáfora porque acho que, provavelmente, as pessoas que gostam de cerveja não lerão algumas das revistas acadêmicas nas quais vocês publicam. Aí o Bob. Na verdade, essa é uma das rações pelas quais escrevemos o livro. É porque percebemos que as pessoas não estão lendo nossos artigos de periódicos. Então, pensamos que é melhor escrever algo que as pessoas vão ler e se divertir fazendo isso. Aí o Ben. Deixe-nos todos, parafraseando o Milton Friedman, livres para beber. Parafraseando e reescrevendo. Aí o Math. Livre para beber, livre para cerveja. Cerveja é liberdade. Vamos determinar isso antes de ficarmos muito embriagados. Saúde. E agora vem o apêndice de leituras adicionais. Agora é extremamente curto, Ben. Extremamente mesmo. Nós nos divertimos viajando, pesquisando e escrevendo esse livro. Esperamos que você tenha gostado de lê-lo. Porém, também esperamos que você tenha aprendido algo. Ou várias coisas, né? Embora tenhamos tentado escrever esse livro no estilo divertido, o assunto é mortalmente sério. Claro, gente. Não é uma questão só de ego. De ficar falando. Não, a gente está certo. Esses caras são uns idiotas. Mas a gente está falando de vidas humanas. E a gente também está discutindo com seres humanos. Então, a gente tem que ter noção disso. Odeie o pecado. Mas ame o pecador. Tá? E tenha noção de que você está tratando de vidas humanas. Que você está tratando de liberdades humanas. De famílias que vivem em desgraça. Esses números frios das estatísticas de pessoas que morrem. De pessoas que sofrem. Não é uma coisa da qual a gente deve se gabar. De... Ah! Olha como você está errado. Olha como o seu sistema é uma merda. Mas de caralho. Pessoas morrem. Pessoas passam fome. Pessoas são escravizadas. Imagina a história dessas pessoas. Cada uma dessas pessoas é uma história. Cada uma dessas pessoas é uma história de sofrimento. É uma história de injustiça. Sabe? Em nome de uma ideologia que já nascerá cheia de vários problemas filosóficos. Entre outros. E econômicos. Sabe? E que elas acreditaram nisso. Principalmente na Rússia. No czarismo. Sabe? Então a gente tem que... Não pode perder essa conexão com a realidade. Não é só a realidade de falar. É economês. E explicar as limitações da realidade. Mas realmente ter esse contato. Sabe? Enfim. O assunto é mortalmente sério. Um mal entendido sobre as consequências econômicas e políticas da adoção de um sistema econômico socialista arruinou milhões de vidas no último século. E se mal entendidos semelhantes não forem eliminados hoje, milhões de outras vidas podem ser arruinadas. Esse livro é a nossa pequena contribuição para ajudar a espalhar uma melhor compreensão das consequências econômicas, políticas e humanas do socialismo. Enquanto tentamos minimizar as ciências sociais e a história e enfatizar os efeitos cotidianos do socialismo, no preço da cerveja, alguns leitores podem querer explorar um pouco dessas ciências sociais e da história por si próprios. Aqui estão algumas de nossas recomendações, junto com as recomendações que eu já fiz. Ludwig von Mises lançou o que ficou conhecido como o debate do cálculo econômico socialista com seu ensaio Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, que eu cheguei a recomendar aqui já, em 1920. E apresentamos um breve resumo do seu argumento no capítulo 3. Seu artigo original é um dos mais importantes artigos de economia escrito no século XX. Eu também recomendo o capítulo na Ação Humana sobre o cálculo econômico no socialismo e sobre a utilização da economia matemática. Aproveitar que essa parte final aqui é muito curta. Eu vou pegar o Ação Humana, propriamente dito. Vou tomar cuidado aqui para não derrubar essa estatuetra de baixista. Eu vou derrubar todos os meus livros. Olha, bagunça do caralho. Eu não vou ler nada não. Eu só vou mostrar aqui o... Intervenção no mercado, intervenção no tributação, importância da ciência econômica, cooperação social sem mercado. Olha, capítulo 26 da Ação Humana. Eu estou na co-edição da Ação Humana. Cara, era a edição antiga. 3.1. Edição 3.1. Do Instituto Mises mesmo. Não sei se nem se é da LVM. Instituto Liberal. Capítulo 26, tá? Seria aqui o cálculo econômico. Ação ao longo do tempo. Possibilidade do cálculo econômico. Aí tem aqui página 795. O problema, patch 798. Erros passados na concepção do problema. Página 808. As equações diferenciais da economia matemática. Isso daqui é muito importante, tá? Eu recomendo ler o capítulo inteiro, tá? Página 798 até, sei lá, página 814. Por aí. Depois eu falo de terceiro sistema, blá blá blá. Economia de guerra. Várias outras coisas. Mas é esse daí. Capítulo 26, tá? A Ação Humana nem lembra a parte. Não vou olhar de novo. Só pra vocês terem uma noção de onde fica. Beleza? Então, capítulo 26 do Ação Humana como complemento desse ensaio. É muito fácil de ler e está disponível gratuitamente online. Caso deseje seu argumento mais completo, você pode verificar seu livro mais longo, Socialismo, lançado alguns anos depois. E aí também tem aquela referência do Jesus Huerta de Soto. Não sei se eu falei nessa leitura comentada. Acredito que sim. Não sei. Mas o livro do Jesus Huerta de Soto, ele usa desse livro Socialismo. Acho que o reino leu. E ele participou da tradução na editora Konkin. Então, ele falou que tem nesse livro Socialismo. Friedrich Hayek foi aluno de Ludwig von Mises e também escreveu artigos muito bons sobre o cálculo econômico-socialista. Estão reunidos no seu livro Individualism and Economic Order. Individualismo e Ordem Econômica. Não existe. Isso daqui é tradução livre. Não existe essa tradução. Esse livro é um pouco mais difícil de ler do que o de Mises. É, seria meio que o Ação Humana do Hayek. Foi pesquisado simultaneamente. Mas ainda é acessível. Também recomendamos fortemente O Caminho da Servidão do Hayek. E em contraparte do Mises, o Governo Unipotente. Nele, ambos, né? Explicam porque a liberdade econômica é necessária para ter uma liberdade política significativa. É um livro impresso popular e a Reader's Digest. Reader's Digest, que é uma revista que inclusive o David Mustaine cita. Até fez uma edição resumida dele. Desejamos que todos os jovens socialistas, entre aspas, democráticos, o leiam. Peter Betti, que é o nosso economista favorito para entender a economia da União Soviética, como a economia da União Soviética não funcionava. No vídeo anterior eu coloquei o link do Soviet Studies do blog do Pitch. E o PDF, eu vou ver se ele me permite compartilhar. Recomendamos o Political Economy and Soviet Socialism. Política Econômica do Socialismo Soviético. E o Hyperstrike I Failed. Esse o Peter me mandou pessoalmente, porque a perestroika falhou. Ambos são livros acadêmicos, mas ainda fáceis de ler. No capítulo 5 mencionamos a grande fome de Mao. Esse daí eu não sei se é da Anne Hapelman. Não, é Frank Dickoter. Eu acho que eu citei ele em algum outro. A história da catástrofe mais devastadora da China. Também tem Gulag Uma História da Anne Hapelman e A Fome Vermelha da Anne Hapelman também. De Frank Dickoter, é excelente. E também tem o Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn. E até a abertura total dos arquivos do Partido Comunista de Pequim é provavelmente a contabilidade mais precisa do número de mortos. Por falar em número de mortos, também recomendamos o Livro Negro do Comunismo. Fornece um relato, país por país, das atrocidades cometidas por esses regimes. Também recomendamos o Death by Government. Genocide and Mass Murder Since 19... Ou ou, né? Acho que é... É, 19-ou, acho. Morte por governo, genocídio e assassinato em massa desde 1900. De R.J. Rommel. Se você pesquisar, ele também tem um site com muitas informações disponíveis gratuitamente. Todos esses... Acho que seria 1900, nesse caso, que eles falam. É, 1900, tá certo. Todos os números mortos envolvem alguma especulação e existem maneiras diferentes de os historiadores classificarem as coisas. Por isso que são sempre estimativas, mais conservadores e mais arranjadas. Então, os números de cada pessoa são diferentes. Entretanto, essas fontes darão a você uma ideia decente da magnitude das atrocidades que os governos, particularmente os governos socialistas, cometem. Mencionamos muitos livros ao longo do texto. Não faz sentido listar todos aqui. E eu também listei muitos. Mas caso queira saber mais, verifique as notas de rodapé. Entretanto, seríamos negligentes se não dissessemos algo a mais aqui. Algo mais aqui sobre os relatórios da Economic Freedom of the World, dos quais o Bob é coautor. Nós nos referimos a ele muitas vezes ao longo do livro. É o melhor ponto de partida para examinar em que parte do espectro entre capitalismo e socialismo encontra-se em qualquer país. Os relatórios estão disponíveis online gratuitamente em E também há um mapa interativo. Você também pode pesquisar qualquer uma das literalmente centenas de artigos acadêmicos que usaram o índice e descobriram como uma maior liberdade econômica melhora vidas. Em outras palavras, como países socialistas são péssimos. Recomendaríamos um livro sobre cerveja para você. Porém, ao contrário do socialismo, consumir o produto é melhor do que ler sobre ele. Saúde! E aí temos agradecimentos. Vai falar o nome de um monte de gente. Já é os créditos do livro. Espero que vocês tenham gostado. Agora, a gente realmente, finalmente... Eu vou até colocar aqui o link do Economic Freedom of the World. Deixa eu... Fraser Institute. Ah, mano, se você colocar índice de liberdade econômica, provavelmente você vai pegar o do Fraser Institute. Mas eu vou colocar aqui, para quem falar em inglês, FraserInstitute.org Organização Governamental, isso daqui? Barra Studies Barra Economic Freedom. Tá certo. Tá bom. É isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. E voltamos à programação normal. Após finalizar essa maravilhosa leitura comentada, lembrem-se sempre de revisar se tiverem quaisquer problemas. A aula inicial já dá alguma noção inicial, né? Sistemas econômicos comparados e tudo mais. É isso. Um abraço.